Música Festa de fim de ano aqui no Termas de Olimpia Rizó Caia acabou de anunciar junto com o Dr. Selim um presentão Quem vai contar? O Dr. Selim ou você, Caia? Selim que é médico Unimed pra todo mundo, Caia Unimed pra todo mundo Graças a Deus e Unimed de Rio Preto, muito carinho Isso, uma super festa, todo mundo aqui E você foi eleita esse ano O que você está sentindo desse seu primeiro ano de síndica? Eu estou muito feliz Porque eu achei que eu tinha que me candidatar Acreditava na TUT E graças a Deus eu fui muito bem recebida Eu acho que está tendo reciprocidade e parceria no trabalho Priscila, você que acolhe sempre todas as pessoas com muito carinho aqui Hoje você está acolhendo além de todos os colaboradores Você está acolhendo também 80 jornalistas com a família Misturados aqui com os colaboradores E se divertindo muito Então isso, assim, a gente está selando aí esse final de ano com essa alegria E é um prazer muito grande, como eu disse pra todos vocês, jornalistas Recebê-los aqui junto com os nossos colaboradores E tendo essa oportunidade dessa festa junto com uma música gostosa E que a gente realmente tenha as bênçãos do alto nesse final de ano E pro próximo ano que vem aí Caia, vamos deixar aqui uma mensagem bem bacana pro pessoal de Rio Preto De Feliz Natal, Feliz Ano Novo Que todos vocês possam curtir com a gente essa festa Tem um Natal maravilhoso, um Ano Novo maravilhoso Mas eu vou escolher um olimpiense, um rio pretense, já quase olimpiense Em especial pra homenagear Eu queria homenagear o Luiz que está filmando a gente Que está filmando desde o primeiro minuto Obrigado Luiz Que leve, que Rio Preto inteiro leve um abraço carinhoso Que é aquele abraço carinhoso que você dá na gente quando chega aqui E essa força, esse magnetismo, essa coisa bonita Continue assim, você e a Malu Que trabalho bonito, muito obrigado Doutor Celinho, uma mensagem Queríamos agradecer a você, Malu A vocês que tenham feito essa cobertura sensacional sempre pra gente E principalmente ao pessoal de Rio Preto Nós estamos com o coração aberto pra vocês É um prazer muito grande recebê-los Nosso resort está cada vez melhor Porque vocês exigem que seja melhor É isso que nós queremos, oferecer a vocês o melhor de nós E o Sérgio é o marido da síndica, né? É o primeiro damo Meus Feliz Natal pra todos E queria agradecer especialmente a Tucci, o doutor Caia Pela essa grande realização Que continue um bom tempo Feliz Natal do Novo Feliz Natal do Novo Feliz Natal do Novo Se me hit you